Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos de bate-papo que eu venho aqui conversar com vocês, atualizar de como tá a minha vida. E como já tá aí no título, gente, é verdade, meus pais se separaram. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o motivo da mudança. Quem tem me acompanhado sabe que eu fiz aí diário de mudança, postei 4 episódios pra vocês, poderem acompanhar um pouquinho de como foi. Porque como eu digo, esse canal é o meu mundinho, tudo que eu vivo eu compartilho por aqui. Mas não falei exatamente o motivo e o porquê que tudo tava acontecendo. Algumas pessoas perceberam durante os vídeos, eu fui meio que falando, sabe? Mas nem todas perceberam. Pelos comentários eu fui vendo, tinha gente falando Ah, acho que é por causa de separação e tudo mais. E sim, quem reparou isso tava certo. Eu só não tinha ainda falado de fato, porque eu tava passando por toda a mudança, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu também tava esperando o meu tempo de vir aqui e contar tudo pra vocês. Antes da gente começar, já faz aí o seu papel da amizade, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho da notificação pra poder assistir todos os outros vídeos que eu posto aqui no canal. O vídeo vai ser tipo um like e responde, porque além do motivo, vocês também estavam perguntando se eu tava indo morar sozinha, aonde que eu fui morar, enfim. Então eu vou responder tudo aqui nesse vídeo. Começando aqui, vira e mexe, eu já recebi essa pergunta de se meus pais estavam separados, porque meu pai não é de aparecer muito aqui nas minhas redes sociais, nem no YouTube e nem lá no meu Insta, que é arroba larifreitas, tá? Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir. Mas isso é só porque meu pai é tímido mesmo e por conta do trabalho dele, então acabava que quando eu tava gravando ele não tava em casa. Minha mãe tava sempre comigo e ela aparecia mais, era só por causa disso. Lá no vídeo do terceiro episódio da mudança, quando colocou tudo no caminhão pra trazer pra nova casa, eu tava andando pelo condomínio e aí eu falei, ah, mas vocês ainda vão me ver por aqui. E aí algumas pessoas já tinham entendido ali qual era o motivo, porque de fato o meu pai tá morando no condomínio, então eu ainda vou lá, talvez eu grave vídeo, né, porque lá tem piscina, tem academia. Então por isso que eu tinha dito aquilo e já pra algumas pessoas entenderem também. No vídeo aqui eu não vou explicar, tipo, os motivos da separação, vou falar eu como filha, né, até porque como eu falo aqui no canal, eu conto tudo relacionado a mim. Foi igual no vídeo que eu falei que eu não vou fazer tour pela casa, porque a casa não é só minha, tipo, é, entendeu? O que é meu eu sempre mostro, mas o que vai além eu não fico falando tanto. É claro que eu fiquei triste com a situação toda, porque nenhum filho quer que isso aconteça, mas, enfim, é sempre bom a gente optar por aquilo que vai ser melhor pra todo mundo, entendeu? Então se foi melhor pra eles como casal assim, vai ser melhor pra mim como filha também, porque acima de tudo a gente sempre quer ver nossos pais bem, felizes, da melhor maneira que dê pra ser, né? Aí eu sei que vocês vão perguntar por que eu escolhi morar com a minha mãe, mas é porque com o meu pai a rotina do trabalho dele é muito mais complicada assim, porque às vezes ele tem que viajar, trabalho, então ficando com a minha mãe vai ser mais tranquilo de continuar, porque eu já tava acostumada, entendeu? E acabou coincidindo que recentemente eu postei lá no meu TikTok, que é arroba eu, larifreitas, inclusive se você ainda não me segue, vai lá me seguir, é que vocês sempre perguntam assim, tipo assim, vocês perguntam umas coisas muito engraçadas, Lari, por que você ainda não tá morando na sua mansão? Que eu tô há muito tempo na internet, e automaticamente as pessoas associam assim, trabalha com internet, é rica, mora numa mansão, tem tudo. Loucura, gente, não é assim. E aí eu expliquei que eu ainda não tinha me mudado, porque eu tinha priorizado gastar o dinheiro com outras coisas, tipo com viagem, a festa que eu tinha feito, então por isso que eu ainda não tinha pensado em casa, enfim, tava falando sobre isso. E aí eu fui, pá, postei mudança, sem dar explicação de cara. Muita gente achou que foi de propósito que eu fiz, sabe? Pra falar de mudança e me mudar em casa nova e mansão. Não, galera, não era isso, só foi coincidência. Então não estou morando sozinha, não saí da casa dos meus pais, já me perguntaram isso, se eu quero morar sozinha, e às vezes eu até penso que sim, mas eu acho que não. Porque é muito confortável morar com os pais, né? Você divide tarefa, não fica toda a responsabilidade só pra você, mas o que é tão bem? Ah, é tudo dividido, né? É tudo mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu acho que seria legal uma experiência assim, sabe? De ficar sozinha, de fazer também tudo na hora que eu quero, de viver no meu chiqueiro. Lá na outra casa, ainda no apartamento, perguntavam se eu não queria ir pra uma casa maior, se eu não queria reformar o meu quarto, porque acho que vocês estavam me acompanhando ali naquele quarto há quatro anos praticamente, sabe? Aquela parede do patins. Sinceramente, eu já tinha enjoado um pouquinho daquela parede sim, que ela inclusive ainda está lá, né? A casa ainda está lá, a parede também está. Então, vocês ainda devem ver essa parede sim. Porque se arrancar, vai ficar tudo feio. Eu não vou reformar o quarto lá que eu não vou ficar sempre. Então, aquela parede, ela é eterna, gente. Vamos ter que aceitar isso. Então, eu planejava sim mudar, mas não naquele quarto ali, talvez só tirar o papel de parede, mas assim, fazer grandes coisas não, porque eu tenho vontade de fazer isso quando o caso for minha, entendeu? Que aí eu vou mudar, vou colocar do meu jeitinho, vou querer tudo planejado, rebaixado, incrível. Eu acho que eu puxei isso um pouco do meu pai, que meu pai, cara, para colocar um quadro na parede, se a casa não é dele, ele fala assim, não, eu não vou curar a parede, não é minha. Eu não vou consertar nada na casa que não é minha. Acho que eu puxei isso dele. Mas agora falando sobre esse quarto, eu acho que já deu para... Ai, gente, eu tive que gravar a introdução três vezes, porque o mosquito não parava de ficar vindo na minha cara. Agora ele voltou. Mas agora nossos olhos desafogaram um pouco de ficar vendo o mesmo cenário o tempo inteiro, né? Porque antes era tudo colorido, agora está tudo branquinho. Eu quero mudar, crio o quarto todo cinza. E vocês falaram que fica aconchegante, que fica legal. Então estou pensando nessa possibilidade. Ou colocar uns quadros, não sei. Eu queria mudar a minha cama também. Eu cansei dessa cabeceira. Eu queria uma cama simples, só a cama. E aquela cabeceira acolchoada. E estou com várias ideias e vocês me deram várias outras também. Mas antes da mudança, eu já estava planejando outras coisas para fim de ano. Então eu não estava com dinheiro guardado para mudar quarto nem nada. Então, por enquanto, meu quarto vai ficar assim. Até porque, o que acontece? Acima de tudo, tem minhas provas, que são mês que vem. Mês que vem parece muito longe. São daqui a dez dias o Enem. Então, assim, vocês sabem que eu estou me preparando o ano inteiro para isso. Tanto que, por enquanto, a decoração é post-it. E não estou pensando muito em reforma nesse momento, né? Já tive que pensar em mudança. Que é o próximo assunto que eu vou entrar agora. Para quem está se preparando para vestibular, gente, qualquer coisinha assim que aconteça já é o suficiente para girar a sua cabeça. E, tipo assim, desestabilizar um pouquinho. Você já fica, ai meu Deus, meus estudos. Socorro, estou sem foco, não vou conseguir estudar. Vai dar tudo errado. Além da mudança, tinha todo o por trás, né? Porque, tipo, não é acordei, vai ter a separação, mudou de casa. Não, tem um processo de conversar, de falar, olha, então realmente vai ser isso. Vamos ter que ver uma casa. Vamos ter que ver isso, ver aquilo. Então, teve um por trás, sabe? E, por sorte, foi num período de férias do curso. Parou por duas semanas. Então, foram duas semanas que não tinha conteúdo novo. Daí, eu não atrasei matéria, sabe? Pegou só as semanas que eu iria ficar revisando alguma coisa que eu tenho dificuldade. Coisas do tipo. Que aí foi a semana que eu tirei para ficar chorosa, triste. Assimilando tudo, fazer terapia, né? Para colocar tudo em ordem. Façam terapia, gente. É muito bom. Juro para vocês. Várias coisas que eu já passei na vida, se não fosse a terapia, eu ia ter demorado muito mais para assimilar, sabe? Para dar volta por cima. Eu gosto bastante. Fiz terapia hoje, inclusive. Então, estou como... Good vibes. Nada me abala. O dia que eu faço terapia é o melhor dia da semana. E aqui no canal, como eu falo, minha vida é um livro quase que aberto. Que eu conto, acho que, quase tudo. Quando eu não conto na hora, eu conto depois. E aí, assuntos que são mais delicados, eu prefiro esperar passar um tempinho sim. Para eu já ter assimilado tudo. Para não ser um assunto que, enquanto eu estiver contando, ainda vai estar me machucando, sabe? Para eu não ficar chorando a beça no vídeo. Então, para quando eu contar, eu contar tranquilo. Entender que foi uma fase. Porque a vida é assim, é feita de histórias. Boas e ruins. Às vezes acontece coisas que a gente não quer. Mas também faz parte, né? Aí vocês também perguntaram se eu estava indo para mais longe de onde eu morava. Se eu ia ter que me acostumar de novo com o local, ficar longe dos amigos, essas coisas, né? E se eu iria para mais perto da praia? Porque eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não moro no centro. Então, eu moro longe da praia. Não é tão longe. É uns 50 minutos, né? Que se eu falar longe, vai ter gente falando assim, O quê? Eu moro 10 horas da praia? Você está super pertinho. Mas eu acho longe, queria estar mais próximo. Mas enfim, quando eu talvez formar em medicina, que eu for médica, Aí eu vou me mudar para a minha cobertura de frente da praia. Não fez uma diferença muito drástica na minha vida, não. Não estou tão longe dos meus amigos. Tem até vários amigos meus que moram aqui perto. Então, foi tranquilo essa parte. Foi bem de boas. Então, é isso. Acho que respondi a maioria das perguntas que vocês estavam fazendo bastante. Se tiverem outras dúvidas, põem nos comentários que eu vou comentando com vocês. Ainda vai ter mais um vídeo do Diário de Mudança, que vai ser o tour, Para poder fechar direitinho, né? Foram o quê? Seis episódios no total, né? E aí, eu queria ter feito mais. Mas acho que no final das contas, só tinha isso para mostrar mesmo. Consegui mostrar, assim, os principais detalhes de tudo que foi acontecendo. Conforme eu fui falando nos vídeos para vocês, Teve até um que eu tive que fazer narrando, Porque eu não tive tempo. Enquanto eu estava tirando as coisas e colocando na caixa. Enfim, sabe? Eu estava falando o tempo inteiro. Está sendo um caos essa mudança. Porque estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas consegui gravar para poder mostrar para vocês Mais uma parte da minha vida, Igual eu sempre tento fazer aqui nesse canal. Então é isso. Espero que vocês tenham ficado à par de tudo o que está acontecendo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON